Agora 10 horas 45 minutos, vamos trazê-lo então ao vivo e a cores, conforme anunciei, este grande admirador do Botafogo, grande torcedor, é o político, ex-deputado, empresário, jornalista, cientista político, é ele, Humberto Cedrais. Bom dia. No programa, Silvério Silva, o comentário do cientista político e jornalista, Humberto Cedrais. Bom dia, Silvério Silva, Segundinho, toda a equipe do programa, todos vocês, queridos amigos ouvintes, quero saudá-los com o primeiro comentário sobre a CPI nova aqui na Câmara de Feira de Santana. A CPI é um instrumento que tem um valor muito grande e que é prerrogativa do vereador se preocupar, porque é também uma das suas prerrogativas e está acompanhando a administração do executivo. Mas quando você exagera, a sociedade reage, procura saber por quê. A cidade para, a Câmara não produz, a não ser de forma setorizada naquilo. O vereador Jurandir de Cavalho tem razão, porque a mudança da lei orgânica do município, ou do regimento interno da casa, foi mudado com fim específico para concentrar na mão da mesa a indicação dos membros que comporão qualquer das comissões da Câmara. Aliás, a CPI da cesta básica foi cancelada pela justiça em razão disso. Você não pode fazer uma CPI que nela se busca a isenção para a busca de alguma situação de desconforto que a Câmara possa observar trazendo prejuízo ao município. Ela tem que ser tripartite, se possível, mas pelo menos deve ter na sua composição vereadores por sorteio e que possam oportunizar para que situação e oposição faz como qualquer CPI. Vamos falar só do Brasil. Você não pode fazer uma CPI direcionada por uma única pessoa que dita entre você, você e você. E vocês votam. Tem maioria? Faz o comando. Essa CPI, uma CPI, nessas condições já nasce com vício. O vício com a intenção da liberdade de chegar ao resultado que nem sempre é o que deve ser, mas é o que é de interesse de um grupo. Essa é a realidade. O vereador Jurandir de Cavalho tem toda razão em tentar anular, não a CPI, mas anular a escolha dos membros dela. Você não pode colocar uma CPI e dizer assim, só vai entrar aqui vereador que é contra o prefeito. Qual o resultado dessa CPI? Me diga. Pode haver isenção absoluta com isso? Claro que não pode ter isenção, não vai ter isenção absoluta e Jurandir está certo. É isso que eu queria colocar. Mas ontem o que nos causou, não surpresa, porque já estamos acostumados a isso, Silvério, foi um retrato da seca no Brasil ainda. Você não pode fugir do tempo. A seca sempre perdurou nas regiões do semiárido brasileiro. A região nordeste sofre horrores com isso. Mas a falta de água para o consumo humano perdurar até hoje, onde 517 municípios no Brasil estão em estado de calamidade pública, em razão da falta de água para o consumo humano, além de animais, é uma coisa que não se pode mais conceber em pleno século XXI e com o Brasil, uma das maiores economias do mundo. É claro que nos últimos 3 anos perdeu um posto mais avançado. O Brasil sempre teve uma posição entre 8ª e 9ª na economia. Hoje nós já somos a 12ª e dados já indicam que ao final desse exercício o Brasil possa perder duas posições e ser a 14ª economia do mundo. Veja como está definhando o poderio econômico do Brasil por conta de políticas governamentais que não ensejam um crescimento amplo com geração de emprego, se não pleno, mas num volume considerável. E também que a gente possa, além de atender o mercado externo, empurrando as commodities para o mundo inteiro a um preço que nem sempre é aquele que interessaria ao país. Porque o importante é a gente trabalhar com manufaturados e também atender o mercado interno. Quando a gente vê que hoje 37% dos brasileiros que comiam carne até o início do ano passado, já não comem mais um alimento vital de nutrientes para a sobrevivência das pessoas. E isso cai, é um absurdo. A queda na alimentação do brasileiro, nas vendas, o que ocorre para o consumo, por consequência para o consumo, é de deixar a todos nós preocupados. E isso a sociedade deve reagir. Os políticos que mesmo fazendo parte do governo, principalmente da oposição, têm que buscar pressionar a equipe econômica do governo federal para que tome as medidas necessárias para que nosso povo não possa sofrer se o velho e o silva. Ok, agora, Humberto Cedrais, eu quero saber qual a sua opinião sobre essa denúncia do vereador Paulão, já que o Paulão foi praticamente criado na sua empresa, não é? Contra o prefeito Colbert Martins. Não foi criado na minha empresa, realmente, em 97. Isso rápido, que é um assunto que não me interessa, porque está havendo aí uma pendência. Trabalhou 45 dias no período escolar como vigilante na porta da loja por causa daqueles que se chamavam Fiveto na época. Foi em 1996 e 97, 45 dias e 60 dias no outro só. Depois disso, como empregado, ele nunca trabalhou na empresa como empregado. Nem com carteira assinada, nem sem carteira assinada. Então é bom que fique claro. Mas foi uma pessoa que sempre teve proximidade comigo. Ah, tá bom. Eu pensei que ele era funcionário. Não, essa conversa que trabalhou comigo 20 anos não existe, nunca existiu. Eu posso contar que o Jardim trabalhou na prefeitura e daí por diante, trabalhou no gabinete, na assembleia, mas aí é outra história, entendeu? Gabinete na Câmara e daí por diante. Mas é um assunto que não interessa mais eu discorrer sobre ele, porque eu não quero tratar desse assunto com essa pessoa, porque não tem mais o que tratar. E só por isso, nada contra, não tenho qualquer tipo de desarranjo com ninguém, principalmente com ele, mas é bom que isso se prevaleça. Claro que teve uma convivência política me acompanhando durante o tempo e eu dando a retribuição e a compensação natural de quem trabalha junto tem que efetivamente participar das coisas junto. Mas eu quero dizer o seguinte, toda denúncia, ela deve carecer de provas. Se a pessoa tem provas de alguma coisa que ataque sua honra, sua moral, sua integridade física, deve não apenas denunciar, mas entrar com recurso na justiça para poder salvaguardar o seu interesse, ou físico, ou moral, mas tem que ter prova. Quando você faz uma denúncia da magnitude que isso teve, a prova deve estar acompanhada. A queixa que se vai dar na polícia deve estar acompanhada. Ao entrar com o processo na justiça, tem que acompanhar as provas, é o elementar. Essas provas agora já é um interesse de todos, não mais das partes. É um interesse que envolve entes políticos da cidade e que por isso nós queremos saber o que é que está acontecendo verdadeiramente. Não acho certo nem acho errado, é o custo da vida. Você não pode, a moral de alguém, jogar no... ...resolvido, a pessoa não tropeçou. Então, eu acho que as pessoas devem procurar salvaguardar os seus interesses, mas com a responsabilidade de que sabe o que está fazendo. Todos nós vamos querer saber. Cadê o áudio? Cadê o áudio? Isso é uma pergunta que não vai calar nunca. Porque queremos saber a verdade e saber onde é que está a razão. Então, não estou aqui dizendo que tem um erro de um lado ou um erro do outro. Eu quero saber onde é que está o erro, de que lado está, como toda a sociedade. E que pé está? Não, bem, pelo que eu acompanhei, sou obrigado a acompanhar. Já se sabe. A Câmara parou os seus trabalhos, olha bem o prejuízo que isso causa a coisa. Uma Câmara parou para 10 vereadores, mais o denunciante, se dirigir à delegacia para prestar uma queixa, mas não levou a documentação necessária, quer dizer, os elementos que configurasse como verdadeira aquela acusação, retornou, não sei como é que está, porque não foi registrado a queixa o delegado, que deveria ter aceito. Mesmo a pessoa se dá de boca, ah, foi isso que aconteceu, dá e depois manda fazer a ouvida. Mas o delegado foi responsável, é contra o prefeito da maior cidade, segundo a maior cidade da Bahia. Uma queixa assim ao Léo, ele tomou esse cuidado, compreendo assim, mas deveria ter registrado. O senhor está dizendo isso, aí depois vai arcar com as responsabilidades, se tiver responsabilidade. Se não, vai mostrar o que é a verdade. Mas, efetivamente, que eu não sei depois disso, porque todo mundo silenciou, inclusive a Câmara. E a gravação que se pronunciava que seria colocada lá dentro do alto-falante da Câmara, do sistema lá, não foi levada no outro dia. E ele disse que tem cinco pessoas com essa gravação. Então, são cinco pessoas que, a partir de agora, também têm a responsabilidade de mostrar a gravação, porque são todos entes públicos. E quem tem mandato está prevaricando, se não mostrar uma coisa séria. Essa é a minha opinião, mas não estou dizendo que está errado quem acusa, a não ser que não tenha provas. que não tem ainda nada que efetiva. Próximo domingo. Muito obrigado a todos. Aí foi, Humberto Cedrais. 10 e 55. Depois dos comerciais, para quem você tira o chapéu? Segura aí. É fácil para... Programa Silvério Silva. Jornalismo sério e descontraído. Ô, Silvério Silva! Oferecimento, café dois de julho. Trinta anos levando mais sabor para o seu dia. Puríssimos Suínos. Uma empresa do Grupo Balbino Santana. União Motor.